Bom dia, segundo ano. Iniciaremos hoje a nossa aula discutindo um assunto bem pertinente, que é corriqueiro, que é cobrar uma imagem também e que o aluno deve ter essa percepção. Então, desde já, eu agradeço a participação de vocês e vamos iniciar aqui a nossa discussão quando estamos tratando do espaço agrário brasileiro. Quando nós discutimos o espaço agrário brasileiro, todo mundo é convicto de que o Brasil tem um grande destaque quando nós discutimos o agronegócio, inclusive até uma propaganda que se diz que a água é pobre. Então, na verdade, isso está comprovando e é, de fato, algo muito esclarecedor que o Brasil tem, sim, sua finalidade específica como sendo um país de grande exportação e que vai ser designado sempre como uma participação intensa, de grande importância, na sua balança comercial. Então, nós temos a produção agrícola do Brasil, que é uma produção que bate o recorde mais recorde. O Brasil tem um destaque com relação a isso, mas não esqueçam, é necessário uma criticidade para que a gente avalie que o que o Brasil produz, produz com o intuito de atender uma demanda externa. Isso aí vocês são conhecedores. Então, o que é que eu estou querendo repassar para vocês, segundo ano? É que quando nós tratamos dessa produção agrícola, por essa produção agrícola atender esta demanda externa, nós estamos discutindo sempre, sempre discutindo esse entendimento de que, de que, na verdade, o Brasil, ele produziu e produz café porque existia uma necessidade externa. O Brasil, hoje, é um grande produtor de soja porque países possibilitaram e, de fato, exigem que o Brasil produza essa soja porque vão comprar e o Brasil vai, justamente, e atende a essa pressão, mas que isso vai segregar o espaço, que isso vai comprometer a nossa produção inteira, que o Estado brasileiro, ele não proporciona para que o pequeno e o médio produtor também possa se atualizar, se desenvolver tecnologicamente. Os projetos que estão voltados aqui sempre atendem a uma demanda daqueles que já têm uma infraestrutura melhor e, diante dessa perspectiva, meu consenso dizia que se criavam espaços extrovertidos. E o que eram esses espaços extrovertidos e o que são? São espaços que não condiz com a realidade do país, que não atendem às necessidades, que não atendem à demanda do país, mas sim de uma pressão de um capital externo. Então, o Brasil, sim, nós estamos discutindo aqui, nem estamos questionando a importância ou não do Brasil ser um grande produtor agrícola. O Brasil tem se destacado e é destaque mundial porque são recordes e mais recordes que são batidas a cada ano na produção de grãos, na produção de carros, na produção de frutas cívicas, na exportação de minérios. Isso aí nós não estamos discutindo. Agora, o que deve ser analisado é o que essa produção, o que essa comercialização, ela traz de bom para o país. Então, o Brasil, sim, é um agroexportador. Isso está mais do que comprovado desde quando ele era colônia, quando se desenvolveu aqui a cana de açúcar. Está mais do que evidenciado isso aí. Agora, o que nós observamos? Que nós temos os destaques dos produtos, como eu acabei de dizer, a soja, o milho, as frutas cívicas e outros produtos que são exportados, mas nós temos essa característica mais marcante de sermos um país tropical e de termos o solo e o clima condizente com essas estruturas que são estruturas tropicais e que nos têm demonstrado um destaque nessa pauta de exportação. Nós temos a produção voltada para o mercado térmico, de trífrica e baixa, vocês são cientes disso, é a agricultura familiar que nos dá a condição de proporcionar o alimento na nossa mesa. Fiquem com esse esclarecimento. O que se produz em grande escala, o que se produz em grandes fazendas que hoje são designadas de empresas rurais, tem uma finalidade que é a exportação. E o que é que vai gastar para a gente, para o nosso consumo interno? O que o pequeno e o médio produtor vai produzir, que nós chamamos de agricultura familiar, que no passado também era conhecida como agricultura de subsistência. Nós temos uma estrutura funiária no campo brasileiro, que essa estrutura funiária também é outro problema, e qual é esse problema? É um problema que está, de fato, pessoal. Desde o período colonial, que é o acesso à terra, em 1850 foi estabelecida a Lei de Terras, que dizia que no Brasil só teria acesso à terra quem tivesse dinheiro para comprar essa terra. Então, de lá para cá, existiu e existe uma concentração latifundiaia, que é justamente, ela vai distorcer o que a Constituição diz, que a terra deve ter uma função social, aqueles que precisam da terra para sua sobrevivência, deveriam ter acesso à terra para garantir a sua sobrevivência. Nós temos um problema crônico aqui, que é a dificuldade de implementação da reforma agrária. Então, o que é essa reforma agrária? É potencializar, é promover, é possibilitar aqueles que deveriam e que necessitam da terra para sua sobrevivência, ter acesso à terra. E por que isso é difícil de acontecer? Porque a classe dominante, industriais, empresários, políticos, são os maiores deputores das áreas rurais aqui no Brasil, e não vão fazer esforço nenhum para que essa reforma agrária, ela seja concretizada, ela seja, de fato, finalizada e que aqueles que precisem da terra pudessem, de fato, estabelecer essa condição, se desenvolverem e produzirem e garantirem o sustento de suas famílias. Então, desde já, entendam que essa estrutura fundiária é uma estrutura que é estabelecida por uma concentração latifundiária. Não é à toa, isso é um dado alarmante que nos preocupa, que foge até a um conceito que se tem no Brasil, que é de um povo pacífico, que é de um povo que não está intrinsecamente voltado para ações violentas. O Brasil está entre os países onde se tem o maior índice de violência no campo, por disputa de terras, principalmente em áreas mais afastadas, que é aquela disputa constante, que faz parte da nossa história entre grileiros, poceiros, fazendeiros e a população indígena que está ali situada em suas reservas. Então, eu peço que façam essa análise, essa reflexão sobre a importância do espaço agrária brasileiro. Mas de que forma esse espaço, que é tão proveitoso, que nos destaca, que nos traz como uma identidade a nossa grandiosidade nas exportações, mas que também fosse visto como algo que poderia transformar a relação no homem do campo, possibilitar o sustento das famílias e, desde já, potencializar o Brasil que todos pudessem ter acesso, dignidade, qualidade de vida. Um abraço e tudo de bom para vocês.